Falamos agora de livros, a música como veículo para a descolonização da mente do Cabo Verde pós-independente. As canções de Norberto Tavares, escrito por Luís Carlos Gonçalves. É um livro que viaja pela mente inspiradora e criativa de um dos grandes músicos de Cabo Verde, 13 anos após a sua morte. O livro foi lançado ontem na Assumada. Foi no dia 26 de dezembro que morreu em 2010. Nos Estados Unidos da América, o cantor, compositor e multi-instrumentalista cabo-verdeano Norberto Tavares. O museu, que ostenta o nome do cantor em Assumada, recebe o lançamento do livro de escritor Luís Carlos Gonçalves, uma obra que revela Norberto como fonte de inspiração. Mesmo em geração de negócio, o que eu queria e acolhe, mas a partir do momento que eu ouvi essa música, na verdade, aquele nome lá, sim músicas, vale a pena. É um alguém que vale a pena, segue-se a caminhada, segue-se a trajetória. O livro, de cerca de 200 páginas de Fruto do Trabalho, defende curso apresentado na Universidade de Santiago. O autor afirma que se trata de uma obra que apela à reflexão. A composição de Norberto Tavares, aquilo que ele está falado antes, até hoje, é presente. Se não pega, 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 se não pega. O Norberto está de conselho, está apela, mora com a ver de esperança. Não tem hoje um hino que faz para a ver. Mas nunca vem espera, só para o estado. Então, hoje é um tema que é muito, muito atual. Norberto, que era natural de Santa Catarina de Santiago, faleceu há 13 anos. Princesito apresenta o livro. É um dos coaches, que é cabo-verdeano, que cria slogans para o cabo-verde, que hoje não usa a moda jornalista e a fala ali. Nosso cabo-verde de esperança, que é a língua maior, ação motivacional que não tem ninguém. Que é hino de unificação, nos cabo-verde de esperança. É alguém que mais canta Maria no mundo. Sete Maria é um pancário. Na fim, ele termina com Mariazinha. Ele está cantando a moda, ele é o Omar Masso. Mas ele fala tudo o que ele quer dizer. Então, ele é um... No mesmo tempo, a gente tinha um quadro de Norberto, que não está bem-sevando ele, tudo o santo ali. E então, chamar ele São Norberto, e cantam contra a coluna, ele fala, bom, é santo de minha casa. Então, tem o pregado, que ele volta para a fonte. A obra Música como Veículo para a Descolonização da Mente no Cabo Verde pós-Independência. O caso das composições de Norberto Tavares, lançada em assomada com a presidente da Câmara Municipal a proceder à abertura do evento. E aí E aí Obrigado.